Com a Câmara Roma, Silvia, Ana, a mulher que saiu do jardim da infância, Jô. Jô, prima da minha querida mãe, prima minha, filha da Rosemira, neta da tia Lita e eu, neto de pureza, que é irmã da tia Lita. Jô, prazer muito grande estar te passando. Prazer. Mas eu sou uma pessoa tímida, não sou? Não, não. Eu sou. Você é? E o que você acha dessa moça Câmara? Ela saiu de que jardim da infância, Silvia? Ai, gente, ela é uma pessoa tímida, é muito boa. Ela é muito amada, né? Então vamos mandar um beijo pra nossa família de Aracaju? Beijo, galera maravilhosa. Ei, galera. Linha Corrêa e da Jô Nóbrega Vasconcelos. Acertei o nome? Vasconcelos Nóbrega. Ela me corrigiu, tá bom? Deu tempo, vale a pena ver de novo. Beijo. E agora, até hoje? Perdeu o que? Pode, pode, tá bom. Ai, será que saiu direito?